O que é isso? 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 A gente que está fazendo com a Всё, a gente é possibilit iágari com eles vêm com a loira esses assuntos, com eles estão lá em um prêmio a gente não quer que eu possa não usar moedas. Para isso eu não posso não sei lá, isso é o problema? Eu não posso trazer ievers para mim. Eu vou trazer um abraço para mim. Estão com a tudo. Porque crema de mim. Porque você acabou por mim. Não conseguiu atirar. Que eu não estou atirar a vida. Você passou por rosto em mim. Agora eu vou, eu não estou atirando agora para mim. mas eu não estou atirar O que é que é que é isso?